Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Está aqui o balão, está aqui este, estou muito rápido nisso, será que ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar, diz. Arrebentam, já ganhei, já está com o concurso, está bom, está bom, tem um aplauso, palmas para ele, palmas para o Gabriel. Está aqui a frente, está quase a chegar aí uma surpresa. Vocês gostam de surpresas? Sim, mas eu acho que vocês têm assim um bocadinho de medo, ou não? Não têm medo? Então vocês são muito fortes? Então vamos, saudar, saudar! E dançar! 10 colas, esquenta o balão. Vou tirar os fios, todos vocês estão! Deixe-me um beijo para o seu papá. Deixe-me um beijo para o seu papá. Deixe-me um beijo para o seu papá já. Não! Não ganhas um balão. Sabes por acaso o que é isto? É um balão. Sabes para quê que serve um balão? É para reventar. Não é? Tu gostas de ver um beijo para os balões reventarem? Vou dar um a ti. E és capaz de encher com a boca? Enche lá para ver se és capaz. Até não consegues encher o balão. O que tu consegues encher o balão? Enche lá. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E agora é o balão. Eu vou dar aqui balões. Mais uma iniciativa da Rock Academy em colaboração com o Fórum de Castelo Branco em que hoje convidámos as crianças da nossa cidade, os mais pequeninos, para uma pequena discoteca para virem aqui celebrar o Dia do Pai, esta data tão importante para as famílias. E ser um momento em que as crianças possam estar um bocadinho mais com os seus pais. E ser ainda mais um dia de festa. E creio que será do agrado deles. Eles pelo menos estão-se a divertir. E acho que é uma aposta ganha. Apareçam. Ainda estão ao tempo. Temos outras surpresas, outras atividades. As quintas-feiras musicais estão para durar. Contamos com vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.